E na busca pelo equilíbrio das contas públicas avançam as negociações entre o governo e as centrais sindicais para definição de propostas para reduzir o déficit da Previdência. Entre as sugestões discutidas hoje estão o aumento da fiscalização e a venda de imóveis do INSS. Participaram da reunião representantes de centrais sindicais, dos Ministérios da Previdência Social, do Planejamento, do Trabalho e Parlamentares. Segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, as centrais apresentaram propostas para superar o déficit na Previdência Social e o governo vai analisar cada uma delas para elaborar um projeto de reforma da Previdência, que será enviado ao Congresso Nacional. O governo fez uma análise destas propostas, dando o que é a experiência do governo, a visão do governo. Foram expostas uma a uma as respostas do governo em relação a cada uma delas. Naturalmente, houve o salutar debate, porque muda mais isso, muda menos aquilo. E nós vamos ter agora uma semana para fazer a consolidação do que efetivamente será de comum acordo. Segundo o ministro Eliseu Padilha, na análise apresentada na reunião, o governo mostrou que, ainda que todas as propostas das centrais sindicais fossem acolhidas, a Previdência ainda ficaria com um déficit de 50 bilhões de reais por ano. Segundo o ministro, agora o governo vai fazer uma análise do mérito das propostas, que será apresentada em uma nova reunião no dia 23 de junho. O deputado federal Paulinho da Força participou da reunião e disse que o governo demonstrou abertura às propostas dos trabalhadores e citou algumas delas. Nós fizemos uma proposta de rever a filantropia. Filantropia no Brasil são mais cerca de 11 bilhões de reais que a Previdência deixa de arrecadar. Fizemos sugestões de que tivesse que vender os imóveis da Previdência, que passam de 3 mil imóveis no Brasil, que estão desocupados. Enfim, fizemos uma série de sugestões. Outra sugestão das centrais sindicais foi a regularização dos bingos, com parte da arrecadação de tributos destinada à Previdência Social. O ministro da Casa Civil disse que o governo está analisando a proposta. No conjunto das propostas que foram apresentadas, o bingo tem um peso importante atribuído pelas centrais e o governo está debruçado sobre isso, porque é simples. Se nós criarmos fontes permanentes de receitas que sejam extraordinárias em relação à receita ordinária do sistema previdenciário, claro que o peso no sistema previdenciário será menor. Nós poderemos trabalhar com mais folga. Essa é a intenção das centrais, quando ofereceu uma série de alternativas.